Novena de Santa Ediviges, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Ediviges, que neste mundo soubestes desprezar as honras da corte, suas pompas, luxos e prazeres, e fostes junto aos pobres a rimo seguro nas penúrias e misérias da vida, volvei lá do céu um olhar benigno a nós, pobres mortais, e alcançai-nos a graça. Faça seu pedido. Faça seu pedido. Faça seu pedido. Amém. Amém. Terminamos o sétimo dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.